Ahm... Entende? Tu rende Quando tem autorização de dono E quando tá atrás aqui, nada Tem que sair aqui, tem amor Ok? Pena na vida, você sabe se você gostar Quem é essa aqui? É Maria de Cois Basta De papia pantomina Ok? Da mamã, Cois, Cois Não entende, entende É, 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 tá nem container Nada nem container, tá sacado Ah, temência? Vai controlar pra mim Isso é, minha senhora Eu não acho que a ser boa boca pra você montar Boa senhora de dois, entende? Sim, 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 mas o meu serviço é quando é assim Por você que eu tenho um problema, minha chica Como que é mesmo? Vamos, vamos, cala, cala Vamos, mira, cala, cala, cala É, é É É É É É É É É Ok, óbvio Óbvio Minha abogada já está na caminha cá Entende? É Tem dinheiro Anto? Quem carajo é esse? Quem carajo é esse? É que é isso a que você quer dizer? Naturalização, epidemia, econômico Econômico. Aqui tem uma epidemia. Olha, você tem que sair, por favor. Resta, Resta, Sr. Cois. Um pouco mais respeito. Respeito? Ah, sim? Santa, olha. Que que saque, meu Deus. Vamos começar, senhor. Vamos, contra-laga. Sim, sim, sim. Contra-laga, nada passa. Contra-laga, bom. Há se liga, há se liga. Há se liga. Ei, ei, Mara, ei. Ei, vem aqui. Não temi ir lá, né? A mim também. Me saca o que vai passar. Sr. Cois, se liga luz e ergo na beca. Vem aqui. A mim não assinou nada aqui, né? Mas só comem em mim. Ah? Fior não tá malu, tá? Ah, ua, ua. Quem é que você vai aqui, né? Se fior não tá malu, você vai sofrer o ó, com escuridado, tá aqui, né? Vem aqui. Sr. Cois, se liga luz e ergo na beca. Teni aqui, eu não comentei um crime. Vamos comentei em mim. Liga luz e abriu 8 horas. Quem é que você vai aqui, né? Ah? Anto, liga luz e abriu 8 horas, né? Quem é que você vai aqui, né? Trobe. Cois, se bota o papel ou opi. Sim, senhor. Se liga luz e ergo na beca. Se não é o que vai ser arrestado. Teni aqui, senhor. Não pode liga senha e luz, né? Pero é ergo sim, eu não tá senha. Bota, né? Tava todo, né? Tava tamã negu, né? Seguridice, se liga luz e ergo na beca. Tava aqui. Teni aqui. Me está conseguindo uma falta de respeito. Um atentado contra a minha pessoa. Você sabe como é de mim? Você está sendo um criminal e me dá. Ah? A ver, você está vendo. Um beca, meu abogado está na caminha para você. Você está vendo. Quinta coisa. Quinta doel coisa. Você sabe como é de mim? Meu abogado está na caminha. Esse então se vê como é de mim. Você sabe? Bota, tembo, 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 tembo. Ah, já me abogado está na caminha. Um beca, tembo. Nosso, se já é nosso trabalho de controle. Sim, nós vamos controlar a maneira de nós. É meu abogado, me tem. É meu abogado. Já está na caminha. Sim, sim. Sigue. O lobo de MSG. Como é de mim? Segur, seguro. Segur, seguro. Sigue passando essa. Atuak, ore viri, não te encontre nada. Bom? Ore viri, não te encontre nada de que tem. Sabe como é de mim? Ah, até aí. Até ele chega. Oh, bom. Ei, Tava que chegou. Ei, até aqui. Bem, bem. Escúchame aqui, senhor. Tens aqui. Fin de semana, três vias, mais caro. O que é? Então, weekend, seis vias mais caro. Então, basta caminha por um happy hour, o que é? Que me entenda dez vias mais caro. O que é? O que é? Então, se me está batalhando com a senhora, o que é impagável para o que é? Ela a visto, pa. Ah, quem me hace? Vai no, vai? Não, 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 não. Queda, queda, queda. Ok. Trato hecho? Ah, sim. Sim, trato hecho. Problema. Bom, contame precisamente, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui para me atender a coisa que eu falo. Papel tranquilo, resta, para nos combinar de outro bom. O bom, não ademifí. Ok, bom. Já, tem aqui, abogado Mulders. Neu atrena, tem lugar. Onde a treinta, gente vai ver flow. Muitra dona vira louco. Cliente vai vira louco. Não ademifí. Ambulância vira louco. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Começa de novo. Papel resto, que nós comemos de outro bom. Começa de novo. Ok, vamos. Neu atrena, tem lugar. Ambulância. Tete, abogado, me quero, para cobrarme, para cobrarme, um daño de perjuicio. Como é? Um sacado por cu de si. O daño não é conhecido no meu lugar. Vamos lá. Ok, agora, tranquilo, tranquilo. Me diga, me explica uma coisa. a ver nenhum da salifúcha que tem no bruxo, não. Quanto, se é um boquê, para o daño de perjuicio? 30 mil. 30 mil? 30 mil? Ai, não, compadre. Cuida, tique, gallo. Tique, 30 mil, tiquei. Me toco, abogado, 60 mil, então, 55% do da pano. Ok? Que? Ablev? Dile? Ah. Ok. Ah, senhores. Saludos, o que se manda lá? Saludos. Tenho lá. Ok, assim, aqui. a metá abogado de senhores. Abogado? Muders. Muders? Yes, si. Ah. Bo porta, bo porta família de abogado Waders? Si, tenham lá, meu amigo. Segundo? Ah, ok. como abogado, no, disse Orgoyz, me te exigui, no, 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 me te exigui como respet, como su artículo 9, es eso 7 de esta visa, como cliente, vos sentimos. abogado, me te queres intervincir buque de ley, me te interese, me delante, o argué. también te ver, está un placer para mi, así, o comene, me diga, hasta me te vai más leo, como bo, su artículo 9, es eso 7 de esta visa, porque hasta ley, no, yo, porque está bien, interesante, Ambo. No, pero. No, 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 we can stay, reba, cuenta de Goiz, brother, we can stay, family, hermano. What do you mean, do you mean, the situation, no, 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 Corrupção Não, é, 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 é. É que o resto está em minha mão. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Aboca do Muders, nunca perde um caso de corte, brother. Então peleia pior. A morte é hora. Dale, 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 você não é o que merece. Dale, cachorro. Dale, diz com palavras. É, nós vamos ficar tranquilos. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Artículo 9 de São Lucas. Quando é corincho no 6, como é corincho no 6? Mas, mas ele é explicado. Quando foi corincho no 6, que foi corincho no 6? Pageluz! Mas, poncho, cancá-lo? Mas, mas não sei? Mas, eu vou explicar. Quando eu tinha corincho no artigo no 16, da corincho no. Quando eu disse ela era um bichicandela Inscreva-se. Cois, 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 Cois. Senhor Cois, Senhor Cois. É como se está espantoso. Nós não haverá essa aqui, sim, tipo. Sim, é um container, não? Você não pode ficar em botinha. Você tem que ir, agora, muito chico, não? Você vai ter que morrer. Como é que a Silvia fica chato com o menado? Que é bom, bom. E não tem a diárea. Você vai comer, ok. Não tem nada com a diárea, irmão. Você vai comer, irmão. Sim, correto. Você tem que começar, não? Devemos negocio, não tem um blé que caducar. Cada um blé que deve ter 20 anos, sem nenhum problema, ok? Ok? Então, mais tanto não parar, mais duas não vira, ok? Ok. Mais duas não vira, mas entende assim? Ok. Isso é um abuso. Sim, não. O que é que significa? E, mestre, a luta, você comeu, não? Sim. Você tem que ir. Eu não tenho nenhum problema, irmão. Eu comeu, não? Se tem mestre, eu comeu, não. Eu mori, eu não mori seguro, não? Não, não. Em meu caso, meu blé que é de casa... Guarda, meu rato. Ok. Não está para mim. Essa aqui é de casa. De casa. Essa aqui é de França. Agora, agora. Essa aqui. De França. Ok. Ok. Minha carne é de Itália. O que é que é isso? E tem juízo. Com minha água, de casa, está bem para a América. Ok? América. Essa aqui é uma coisa boa. Apoio? Sim, essa é uma coisa boa. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, advogado. Tem um monstro aqui. Um monstro aqui para defender. Para defender ele. É incrível. A mí também dizem que nós, não? Nós temos aí a carne de high quality. Mas, mas, se querem. Se querem, por uma carne barata, ando fresco, mas, nós comem, sim? Sim, sim. Você tem cáncer. É o inimigo número um de nossa comunidade, não? Sim. E não te respeitam. Ni edad, ni grande, ni chiquito. Ah, porque me sabe. Ah, porque tem coisa. Com cáncer que está dispersado. Mas, tanto índio de nossa comunidade. Ah, pode defender? Não, 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 agora, 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 agora. Você, é coisa que vira. Vou ficar a gente, mas, ah? Me deve ter mais lá que cai. Você está aqui, te vira. Outro caso. Outro filho. Abogado, mulher. Se eu não vai te vai. Tiene que ir. Como que me faz? Tira na foto? Ah? Vou começar a mostrar quantas placas para que pegue os lá aqui. Ah, porra. É incrível. É sólido. É incrível. É, e, 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 quando... É bom, 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 de inconsciente. Bom, bom, de sentir nada. Ok, como você se trata nos pueblos, Sine? Sim. É incrível, Sine. Depois de um mês que está comendo, que está comendo... Que conosco o povo merece tanto coisa aqui? Pois, problema. Problema. Ei, problema. Não vai parar isso, não? Com o borde, com o custo manifestado. Ei, problema, boy. Aí, lá, ganan grita, torna o coro, coro, salve, dan garganta, ambo. De como é a ame, te express... Como é te expressado? Você não sente nasci nem. De maneira aqui. Aqui está aqui, tá? É incrível, Sine. É insólitoso, Sine, é incrível. Ai, é cois, é um bocana duro, cois. Manuel, vai pra mim. Sim. Eu vou mirar na televisão, indo parar e for, manifestação, com o borde, com o cunho. Eu vou bem pra sostener, bo. Ok, danke, mano. Tu vai, tu vai. Chuao. Tu vai, cois. Tu vai. Espera, espera. Tu vai, matando na rádio, com nada de rabia pra fogão, mas bem pra sostener, cois. Danke, joão. Danke, joão. Vamos lá, vamos lá, tu vai, três. Não, não, eu pensei que não vai. Não, não. Não vai, não. Não vai, não, não. Não vai, não. Lá, me explicaram, depois. Uau. Uau, a gente não. Poxa a cubo, sabe como você, a gente não sabe, a gente não vê fora? A gente expressão, barata, como você. Uau, você tem outro comerciante, não, a pedir despensa. Mas a gente não. A gente não decide, como que, sulfurar, como que brinca, como que condena também. A gente não pode, a gente contribuiu. Mira, mira, mira. Tranquilo, ok? Ora, ele tem que apertar. Não está expressando mais como está, calma, 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 homem. Ei, é manifestante, não? Não é que vamos sair e pedir despensa público. Sai e pedir despensa. Entende? A mim está querendo, não? Está bom para mostrar. Tu três sair junto e pedir despensa. Mira, está se caminando bem. Não, está bom para mostrar assim, ele. Sim, sim. Sim, sim. Não, está bom para mostrar. Não, está tudo em conhecimento. Tuve? Tuve? Tuve, cois? Tuve, cois? Tuve, cois? Tuve, cois? Tuve, manifestante naqueles para... Se vai para o corte, pode ir para o corte também. Tuve, tuve placa na corte, tuve. Muito placa, Joel. É um momento. Sim, sim. Aí é um momento que não se tem que vai, não? Bate, bate. Em todo caso, não se tem que... Eu vou pecar aqui no sócio demais. Vai no maluco. Vai no maluco. Vai no maluco. Mané la capa se me contente de enano. Bloba así. Mira, mochaz, papai, hombre! SalA, salA, hombre! Joel! Joel, mira. Costa caro para mim aqui, Joel. Eduardo. 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 Vai para a fauna daqui para o turbo fundamento. Perdoa, tranquilo. Tranquilo. Não está bom. Tranquilo. Mas só, passou mais saco. Eu conversou com o Humber. Não estou com a velga larga. Lá que não é tranquilo. Ah, com isso. Olha, é pior que você enfrenta, mas subindo, homem. Você é uma boca para atender? Mas o luta é quem? É, tranquilo. Você é uma boca, amor? Tranquilo. Não estou com a velga larga. Não estou com a velga larga. Não estou com a velga larga. Sim, não está acabado. Não está... Virgem de Fátima, pide para nós. Virgem de Chiquiquira, pide para nós. Virgem de San Candelaria, pide para nós. Amém. Virgem de Chiquinha, pide para nós. 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 Não, não, não. Eu sou o nome também, ok? Eu sou o nome também. Ok. Virgem de Fátima também. Sí. Virgem de Fátima, sim. Já... Já me tirei. Já? É bom ensinar? Ok, me atento aí Мне também salю Me atento a minha pergunta hei que mencionou meu nome também Não te esperamos Bom Associação de supermercado Me atento a minha pessoa 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 Vai 아니에요 Per�ete o corçom Ok Minha pessoa 지난 despeçam não é que pedem 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 acorde, a sensação de supermercado o povo de Corzão não é que pedem despeçam por donar o que nos faz assim e não está contra de controle não, não, não é que pedem não é que pedem na de dois lugares nós que pedem que nós também está Jú de Corzão e nós da estima a Bosnã da Pescei desde já cinco horas de madrugada nós estamos indo na Koi Supermarket me está rápido e trempando e assim nós estamos bem com precoz dentro do meu supermercado também me trempando um tremendo bom cunha dentro do Parque de Baby Shope e assim eu estou na Tura e producionando carnada por nada por nada no ei shuao por nada no manуем man victories shuao shuao bora sorry girls sorry girls me acalma me acalma sorry me cale aloo seita kukais ah 10 contêiner Ok Ok 19, 21 Ok O que é? O que é? Associação Sim Meeting 10 contêiner Tremendo, fabuloso Que há 19, 21 Tremendo Tremendo A votar Interessar? Claro, não há 5 contêiner Manuel, a votar interessar? Claro, a única 3 Ok, nós estamos com o tour 10 contêiner de 19, 21 Arriba Madeira! Arriba Madeira! Arriba Madeira! Arriba Madeira Randeira Boteira Arriba Madeira ญ Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí